Nesse filme, o Mel Gibson colocou um frame. Tem uma panorâmica passando pela vala de corpos. E aí tem um frame, tá? Que é uma fração, é 1,24 avos de um segundo ali. E aparece o Wally deitado com a bengala. Não, não, não acredito. Não, isso aí é mentira. You are fake news. Eu não consigo acreditar que Mel Gibson... Eu vi isso no cinema, cara. Mel Gibson. Eu parei, eu falei, que porra é essa? Aí depois eu aluguei o filme pra confirmar. Não pode ser. Meu Deus, ele fez isso mesmo? Não. Será que o Mel Gibson é tão fã de onde está o Wally? A ponto de colocar um frame? Eu acho que ele comprou ações. Não, isso aqui deve ser montagem da internet. Não é possível. Não, isso é do filme, cara. Isso tá no filme, assim. Meu Deus do céu. Tem o Wally na parada. É? E é justamente onde está o Aldo. Olha o Aldo lá. Quem viu o Aldo? Cacetada. É, e olha, ele também, a exemplo do Braveheart, o Mel Gibson, ele misturou um monte de coisa das culturas pré-colombianas aí, Azteca, Maia, Inca. Ele fez uma mistureba ali e tal, dos costumes, pra poder ter esse efeito dramático, né? E botou o óleo também de quebra aí. O Mel Gibson, ele sempre pega, né? Esses personagens que se sacrificam pela...